I am not a baby anymore, I am not as innocent as before, I sit in the mirror in my room, and I feel stronger in my soul, but I'm not so ready for this world, now I see things I do. JB, hoje eu estou olhos nos olhos com jornalista, advogado e escritor bastante conhecido na cidade. É diretor de uma agência de comunicação responsável pela edição do jornal Perspectiva. Atuou ainda no extinto jornal Cidade de Santos, do grupo Folha da Manhã e diário do Grande ABC. Mas nosso assunto hoje é um lado do nosso entrevistado que nem todos conhecem muito bem, o de Caminhante, que já fez por cinco vezes a peregrinação do Caminho de Santiago e vai revelar o que mudou em sua vida depois dessas viagens. É autor de quatro livros sobre o assunto e sempre que pode, para lá ele volta. Falo de Luiz Carlos Ferraz. É um prazer. Não preciso dizer mais nada, é só perguntar o que eu quero para você, né? Obrigado, cara. Luiz, quando você fez a primeira peregrinação, foi em busca espiritual ou turística? Eu fiz a primeira peregrinação em busca de informação, em busca dessa vontade do jornalista de conhecer novos temas. Eu tinha sido iniciado através de uma entrevista que eu fiz a respeito do Caminho de Santiago. Então eu falei, pô, eu entrevistei um peregrino hospitaleiro, ele acabava de ter sido diplomado hospitaleiro no Caminho. Falei, pô, vou conhecer. E entre essa entrevista e até chegar no Caminho foram seis meses. Eu fiz o caminho, foi o primeiro caminho em 2009, junho de 2009, foi o Caminho francês. Então eu fui documentar, fui conhecer, falei, vou documentar, criei um blog na oportunidade para ir registrando e contando as experiências do caminho. Pelo que eu depreendo, a sua busca acabou sendo turística e também espiritual, porque você cresceu muito a partir daí. Então, eu tive um impacto muito grande, né? Porque eu, como eu te falei, a ideia seria fazer uma reportagem, documentar, relatar, porque 2010, o ano seguinte, era um ano santo compostelano, é o ano quando 25 de julho, né? Aqui estamos em julho, é o mês de Santiago e 25 de julho é o dia de Santiago. E quando, coincidentemente, 25 de julho cai num domingo, é ano santo compostelano, como seria 2010, o ano seguinte. E o peregrino que vai a Santiago de Compostela em ano santo compostelano, ele conquista a indulgência plenária, que é o perdão dos pecados na religião católica. Então também tinha esse interesse em mostrar como o caminho ia se movimentar num ano santo. Eu quero ler pra você uma frase que você costuma a dizer e que eu achei sensacional e eu queria que você me desse o significado mais prático disto. As peregrinações revelam a busca de autoconhecimento pelo místico caminho de Santiago, o que, de uma forma singela, é a parábola da luta diária em busca da plena felicidade. Isso é lindo. É, e é mais ou menos isso. O caminho de Santiago, pela evolução dele, pelo teu caminhar, você sempre andando pra frente, você se desprendendo de coisas materiais, você buscando as virtudes. procurando se livrar de vícios, então, fraternidade, amizade, o amor. E isso é o ideal para a nossa vida. Da vida, entendeu? Se as pessoas tivessem uma vida voltada em busca desses valores, dessas virtudes, eu acredito que o mundo poderia ser um pouquinho melhor. Bem melhor. Por sinal, era assim que eu ia concluir. Agora, cada peregrinação que você faz nasce um livro, Pedras no Caminho, meu encontro no caminho de Santiago é o primeiro. Foi o primeiro. Exato. Fala um pouquinho dele. O primeiro foi realizado no 2009, foi o caminho mais tradicional que tem pra Santiago, porque ele traz a rota da Europa, né? A gente que vem da Holanda, da França, é o caminho francês, é uma travessia dos Pirineus, desde Saint-Jean-Pied-de-Portes, atravessa os Pirineus, em Roncesvalles você entra na Espanha e caminha cerca de 800 quilômetros até Santiago de Compostela. Que mensagem você passa nele? Veja bem, esse foi aquele momento de emoção, o meu encontro, né? É o que eu revelei, que eu encontrei, eu me encontrei, porque além das novidades, né? Das revelações que o caminho ia me proporcionando no dia a dia, ao final da peregrinação, né? Quando você está em Mons com aquela credencial que foi selada durante toda a peregrinação, você apresenta na oficina de peregrinos da Catedral de Santiago e recebe um diploma, que é a Compostela, certificando que você fez aquela peregrinação. Nós vamos mostrar esse diploma, nós vamos mostrar. E quando você recebe esse diploma, o teu nome vem grafado em latim, entendeu? Então, você ali se descobre, né? Aí vai até essa questão da parábola, da transformação. Então, eu comecei o caminho Luiz Carlos Ferraz, terminei o caminho como a Luiz e o Carola Ferraz. Quer dizer, a hora que eu peguei a Compostela e vi assim, falou, pô, realmente eu sou outro. Agora, vamos ver a mensagem que você deixa no sentido do perdão, no caminho de Santiago, que é o segundo da trilogia, exato. Então, esse segundo livro, ele foi gerado a partir do ano seguinte, né? No Santo Compostela, no 2010, eu falei, tenho que voltar, né? Eu tenho que voltar para o caminho para ver como é que é esse movimento. E realmente, praticamente dobra o movimento de peregrinos, porque tem essa busca, né? Existe esse sentido coletivo de busca de perdão, de remissão de pecado. E eu escolhi, em 2010, fazer um outro caminho muito tradicional, que é o caminho português. E fiz desde o porto, foram 240 quilômetros, mais curto, foram 10 dias, mas também é um caminho muito bonito e que me revelou, né, esses mistérios que a gente acaba sempre conhecendo no caminho, esse sentido do perdão. Por isso daí o nome, o sentido do perdão, de que foi a partir de uma humilhia da missa do peregrino, celebrada pelo cardeal Dom Barrio Barrio, que é o arcebispo de Santiago, onde ele coloca que muitas vezes a gente tem uma vida excelente, a gente só faz o bem, não agride, não rouba, não mata ninguém, mas você deixa de fazer muita coisa que você poderia fazer. Quer dizer, é aquele pedido de perdão pelo... eu poderia fazer mais, mas eu não consegui fazer. Perfeito, pelo que você não fez. Pelo que não fez. E passa o terceiro, por favor, que eu quero que agora você me dê as pedras do caminho, busca sem fim. Então, esse foi em 2012 que eu voltei ao caminho, 2011 eu acabei fazendo uma viagem turística com a minha esposa para o Machu Picchu, aí em 2012 eu falei, tenho que voltar ao caminho, né? E identifiquei um caminho interessante, que é o caminho Aragonês, que é uma travessia dos Pirineus também, e é uma entrada, tem praticamente duas entradas da França para a Espanha, que é por São Jean-Pierre de Porte e por São Porte, também a travessia dos Pirineus. E esse caminho tem cerca de 180 quilômetros e ele vai se encontrar com o caminho francês em Puente-la-Reina. Então, foram oito dias onde, entre outras revelações, eu tive muita informação, porque ali, essa província onde está localizado o caminho Aragonês, a província do Aragão, que você vai circulando o rio Aragão, ele é um dos berços da Espanha. Então, eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer o monastério de São Juan de la Penha, um monastério onde, no século XII, conta a tradição, esteve abrigado o Santo Graal ali. Quer dizer, então, a hora que eu constatei isso, né, dentro de outros conceitos de rotas tangenciais do caminho, foi uma constatação singela de que essa busca por conhecimento, por autoconhecimento, é uma busca sem fim. Sem fim, daí o título do livro. E você fez uma viagem de 30 anos de casado com a sua esposa. Perfeito. Foi no ano passado, né, entre uma peregrinação e outra, celebrando os oitocentos anos da peregrinação de Francisco de Assis, né, em 1214, ele saiu de Assis, na Itália, e foi, né, ele tinha acabado de receber autorização papal para continuar com a sua hora, naquele momento meio conturbado da igreja, e ele foi, conta os fioretes, né, que são aqueles relatos medievais da vida de Francisco, ele foi agradecer ao apóstolo de Jesus, né, foi até Santiago de Compostela, e fez esse caminho que, esse caminho que eu tinha feito por São Porte, caminho Aragonês, e depois continuando pelo caminho francês. E virou o livro que ainda não foi lançado, Passos do Amor. Passos do Amor, então eu estou com esse livro preparado, a ideia, né, a gente está praticamente finalizado os textos, né, com muita pesquisa a respeito da, não da minha peregrinação, mas da peregrinação de Francisco, porque essa viagem que a gente fez, eu e a Sandra, a gente tentou percorrer por onde ele teria ido, porque você tem registros na Espanha, e para a Espanha interessa contar que Francisco, que ele é apresentado como o novo apóstolo, como o alter Cristus, ele teve as chagas de Cristo em seu corpo, né, teve aquele momento em Quilze de la Verna, onde que hoje tem um santuário, da paixão dele, tem toda uma história incrível de Francisco, né, mas não tem registro, tanto na Itália, quanto na França, da passagem dele. Eu trouxe uma rota que seria pelo Mediterrâneo, aquelas cidades todas do Mediterrâneo, Livorno, próprio Mônaco, que era ligado à Itália, São cidades muito antigas, são cidades da época do grego, né, do século I, II, antes de Cristo, então é possível, e essas cidades existiam no século XIII, né, quando foi feita a peregrinação de Francisco. Então eu tracei um traçado mais ou menos pelo litoral, chegando a Ales, na França, se juntando a esse caminho, que o caminho de Ales é um caminho tradicional, que é uma entrada por onde os franceses entravam na Espanha, porque em Oloron-Somarie tem uma, tem uma, tipo, uma bifurcação, ou você segue por Saint-Germain-Pé-de-Portes ou por Saint-Portes. E os relatos, né, da tradição na Espanha, diz que Francisco esteve em Sangueça, né, teve em Mundoeste de Lerda, que fazem parte do caminho aragonês. Aragonês. Eu quero saber se você já marcou a próxima viagem. Então, a próxima, a princípio, pode ser que eu achei que eu vá antes, mas a princípio é o próximo Ano Santo Compostelano, que realmente é quando o caminho ferve. O caminho, esse ano, eu acabei de voltar de fazer o caminho primitivo, realmente estava fervendo. Junho, teve mais gente nesse junho de 2015 do que junho de 2010, que foi o Ano Santo Compostelano, uma demonstração que o caminho realmente, ele continua atraindo o interesse do público todo. Atraindo e as pessoas cada vez mais querendo conhecê-lo, para ter conhecimento, receber essa vibração, que é uma benção. Agora, nós chegamos ao finalzinho do nosso tempo. Eu queria que você me desse uma palavra. Qual era a sua palavra que conduzia a vida, a sua vida, antes das peregrinações? Antes. Eu acho que antes das peregrinações, sem ter esse sentido de aprofundar as questões da fraternidade, das virtudes, era mais informação. Eu acho que eu vivia muito na objetividade do jornalismo. Exatamente. Então, eu fui sempre... Advogado, jornalista, tudo isso. Sempre essa questão da objetividade e da informação. Essa realmente era a minha prioridade de vida. De vida. E hoje? Hoje é o amor. Hoje é a virtude, a fraternidade. É você ver a amizade, ver o teu sorriso, entendeu? Eu estou encantada aqui com a sua história. Eu acho que isso é, sabe? Então, é muita emoção, né? E no caminho é isso, entendeu? Quem se propor a fazer o Caminho de Santiago e quer ter essas experiências de coisas boas, é uma oportunidade interessante. Muito obrigada por você ter vindo. Sucesso. Seja feliz numa próxima, noutra, noutra, noutra. Obrigado. Tantas quantas você resolver fazer. Tá, querido? Muito obrigada. JB, eu acabo de entrevistar Luiz Carlos Ferraz. Para quem esteve conosco até agora, um beijo e para você também. Até a próxima quarta. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri